Se a gente lembrar de 2020, 2021, a gente tinha o menor número de casos de diarreia, síndromes gripais nas crianças e nos adultos. Por quê? A gente se cuidava, a gente se afastava, a gente higienizava as mãos, a gente usava máscara. Então a gente já sabe o método de prevenção, a gente já sabe como a gente evita essas síndromes gripais. O que falta é realmente a gente voltar a ter uma noção de higiene, etiqueta da tosse, não pegar nas mãos das pessoas, não tossir e segurar a mão de alguém. Por quê? Tudo isso vai transmitir e vai circular vírus, ainda mais nas crianças agora, pequenininhas, tossem alguma coisa, dá para o coleguinha, bota na boca, todo mundo doente no final da semana. A melhor forma de prevenir formas graves dessas doenças, como a influenza, a covid, é a vacinação. Então a gente tem que lembrar que a gente está em campanha de influenza e continua em campanha de covid permanente. Então quem não vacinou, quem não está com as doses completas, procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa, a sala de vacina mais próxima, para que a gente atualize esse cartão com 15 dias após a vacina, a gente já tem uma imunidade legal e evita formas graves, que são essas formas de internação, essas formas que levam a óbito. Principalmente pessoas de grupo de risco, idoso, crianças abaixo de 2 anos e gestantes. Então essas pessoas com fatores de risco são mais propensas a internar e evoluir com casos graves. Em relação a buscar o atendimento no hospital, na UPA, é aconselhável que as pessoas procurem ou de repente procurem os postos onde possivelmente tenha menos pessoas? Nas unidades básicas você tem as consultas eletivas, enfim, e as outras pessoas que não aguentam, por exemplo, uma maratona de 4, 5 horas numa ICEL ou numa UPA, esperando. Então você vai ter um público diferente na atenção básica. Óbvio que quando você está com uma síndrome gripal, febre, prostração, realmente é de um grupo de risco, como um idoso, uma criança abaixo de 2 anos, uma gestante, o atendimento médico tem que ser procurado onde é ofertado. Então assim, é importante que você busque realmente esse atendimento médico. Agora, uma pessoa hígida como nós, por exemplo, que está com febre e prostração, não tem fator de risco para piora. Então assim, procurar realmente se tiver uma piora considerável. A febre por si só, isso é característico de gripe. Então não é isso que é gravidade. Gravidade é você evoluir com uma pneumonia, um quadro de falta de ar, que não é só o nariz entupido. Há uma superlotação realmente dos serviços de urgência e emergência. E a pessoa que procura esse atendimento, às vezes sem critério, às vezes vai sair doente de lá. Então é interessante você procurar realmente o atendimento em casos mais graves. O analgésico, dipirona, paracetamol, antitérmico, ele pode ser usado sim pelas pessoas indicadas para poder controlar esses sintomas, que infelizmente vão durar de 5 a 7 dias no quadro gripal. A pessoa vai ficar baqueada, doente, prostrada durante esse período. É a evolução natural da doença. A pessoa vai ficar baqueada, doente, prostrada durante esse período. A pessoa vai ficar baqueada, doente, prostrada durante esse período.